Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Unesp em 2018? Essa questão foi uma sugestão da Débora Pomelli Paulin. Débora, se eu errei seu nome, me desculpe, mas obrigado pela questão, ela é bem legal didaticamente, a gente aprende bastante. Essa questão foi selecionada por um critério do tipo, essa questão é legal didaticamente, não tem algo parecido no canal? Aí eu resolvo para vocês, certo? Débora, mais uma vez, muito obrigado. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também no blog do Matemadicas, não deixe de se inscrever aqui no canal, assim você não vai perder as próximas postagens e algumas várias novidades, algumas várias novidades, repito mesmo. E para você acompanhar essas novidades, se você se inscrever no canal, ao lado de inscrever-se tem um sininho, ativa ele, você vai receber essas notificações. Vou deixar a questão na tela, você acompanha também lá no blog do Matemadicas, dá uma olhada, está bem legal. Depois que você tentar resolver a questão, você vê a resolução aqui comigo, ok? Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é bem legal, ela é clássica da Unesp, a Unesp adora esse tipo de questão e essa daí veio caprichada, cheia de detalhezinho para a gente tirar do português e colocar no matemática e resolver esse negócio. Vamos já ler o enunciado para a gente resolver. Para comprar 4 unidades de um produto no mesmo preço cada um, um cliente teria que ter, além do que tem na carteira, R$16 a mais, já dá para a gente tirar algo daí, dá para tirar uma equação. Então, o total de dinheiro que ele tem na carteira, ele consegue comprar 4 unidades, certo? Mas vai faltar para ele R$16. Então, faltar na matemática é menos R$16. Então, o preço total da compra dele é 4 vezes cada produto, menos R$16, que é o que está faltando. Continuando, levando apenas 3 unidades desse produto, lhe sobrariam R$3. Então, outra igualdade, que é o mesmo total, colocar até aqui na frente, ou melhor, aqui embaixo, que é o mesmo total, 3 unidades desse produto, não vai faltar dinheiro, vai o quê? Sobrar, mais R$13. Sobrou, é mais. Continuando, porque ainda não acabou. Ao negociar com o dono da loja, o cliente conseguiu levar as 4 unidades e, do valor que tinha na carteira, acabou de lhe restando R$4. O cara é bom no negócio. O desconto que esse cliente conseguiu em cada unidade do produto foi... Então, vamos continuar aqui, que no final das contas, o final, vou anotar aqui. Depois, na negociação, ele conseguiu levar 4 produtos ainda por cima e sobrou R$4 na carteira dele. Isso aqui é o final. Aí, ele pergunta, o desconto que esse cliente conseguiu em cada unidade do produto foi... Então, ele quer saber quanto foi esse desconto. Anota a pergunta do problema para você não se perder e agora a gente vai resolver. Rimou, né? Então, a gente tem esses dados do problema, a gente quer saber esse desconto. Não olha para a pergunta do problema, olha para o que você tem. Depois, você vai ver, a gente vai encontrar isso aqui. A gente precisa saber o total ou esse P, preço do produto. E como esse T de total é igual a esse T de total, a gente pode igualar uma equação com a outra. Por que a equação? Porque é uma igualdade. Então, 4P menos 16 igual a 3P mais 13. Então, agora a gente vai resolver isso aqui e encontrar a letra P, porque está tudo em função de P. Tudo que tem P de um lado, tudo que não tem do outro, 4P. Esse 3 que está positivo vai passar para cá negativo, menos 3P igual a 13. Esse 16 que está negativo vai passar positivo, mais 16. 4P menos 3P vai dar P, sozinho. 13 mais 16 vai dar 29. Então, quer dizer que cada produto que ele queria comprar custava R$29. Se a gente jogar aqui ou aqui, vai sair o total de dinheiro que ele tinha. Então, vamos jogar qualquer uma das duas. Tanto faz, uma ou outra. Vamos pegar de baixo, porque tem uma conta de mais, é de cima de menos. A gente não gosta muito de conta de subtração, de subtrair. Então, o total, olhando aqui, 3 vezes P, que é 29, só vou escrever a equação, mais 13. O total é 3 vezes 29, mais 13. T igual a 3 vezes 29, 87, mais 13. T igual a 87 mais 13, 100. Então, esse cliente tinha R$100 no bolso para comprar. Aí, ele fez um negocião no final. A gente ainda está de olho nesse desconto aqui. Então, no final, o que ele fez? Ele comprou 4 produtos e ainda sobrou R$4. Para a gente descobrir isso, é simples. É só ver o total da conta dele. Então, 4 vezes o que ele conseguiu, 4 vezes o produto, que é 4 vezes 29, vai dar R$116, certo? Que seria o total que ele pagaria. Mas, ele teve um desconto aí. Esse desconto, a gente quer descobrir. Mas, ele tinha no bolso R$100. Então, ele pegou esses R$100. Ainda por cima, sobrou quanto para ele? 4. Então, se sobrou, ele pagou quanto? Então, R$100 menos 4, ele pagou R$96. Ou seja, recapitulando, 4 produtos deveria ser R$116. Olha aqui, está faltando R$16. Lembra da primeira equação? E aqui, ele tinha no bolso R$100, só que ele pagou, na verdade, nos 4 produtos, R$96. Poxa, se ele pagou R$96 em 4 produtos, vamos fazer essa divisão. R$96 dividido por 4. 2. R$16 vai dar 4 vezes 4, R$16 para R$16, nada. Então, ele pagou R$24 em cada produto, quando, na verdade, ele deveria pagar. Então, R$29 menos R$24. E qual é a diferença disso aqui? R$5. E é o desconto que a gente estava de olho. R$5 está na alternativa B. Espero que você tenha entendido essa questão e, se você se enroscou em algum lugar, volta, vai anotando devagarzinho. E não se perde aqui nas passagens. É muito importante que você vá anotando, entendendo, faz junto, faz antes de ver a resolução. Eu tenho certeza que você vai entender. Essa questão é bem legal, ela é cheia de pegadinha, mas é muito didática, valeu a pena. Muito obrigado mais uma vez, Débora. Não deixe de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo, acompanhar as postagens. Vai ter bastante coisa legal esse ano e os próximos. E vamos para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!